Fala pessoal, trouxe para vocês aqui agora uma outra situação, essa parte 3 da aula aí, outra situação envolvendo racionalização de denominadores. Agora o que a gente está mexendo? A gente está estruturando embaixo, a gente está alterando a parte de baixo. Nos anteriores, na aula anterior a gente mexeu em cima, agora nós estamos alterando aqui embaixo. Então provavelmente ou você vai se deparar com a situação da aula anterior ou dessa aqui, tá? Num exercício mais avançado, num cálculo mais avançado aí. Então pessoal, perceba que aqui mudou, aqui eu tenho dois termos embaixo agora. O que muda, né? Quando a gente estava aqui atrás, no caso anterior, que nós vimos ali nas aulas anteriores, embaixo, que era o fator que eu ia utilizar, quando só tinha um termo ali e não tinha ninguém somando ou subtraindo, eu apenas repetia normal, bonitinho, multiplicava aqui, só que agora eu tenho dois termos e eles estão separados, eles estão somando ou subtraindo. Aqui já muda bastante, tá? O que que acontece? Quando está somando ou subtraindo aqui, eu vou considerar isso tudo junto como sendo o fator de multiplicação. E vai ter um outro detalhe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse termo pra cá, mas trocando o sinal do meio, tá bom? Então eu tenho que fazer isso aqui pra que as coisas acabem cortando, cancelando e tal. Então eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar, alterar e multiplicar ali pelo fator, pessoal, de, é, é, diferente, trocando o sinal ali no meio, tá? E aí por que que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Qualquer número, isso aqui, ó, qualquer parcela dividida por ela própria é 1. Então eu tô pegando essa parcela e multiplicando por 1, de certa forma, né? Então é só uma malandragem, um macete que tem pra você conseguir excluir essa raiz aqui de baixo. Se você manter o mesmo sinal, se você aqui, por exemplo, trouxer o menos raiz de 6 em cima e embaixo, não vai cancelar, só vai piorar o tamanho da conta. Então nesse caso em que embaixo nós temos dois termos, é essencial que você, então, é, altere o sinal dessa parcela aqui, ó. Então você sempre vai ter que fazer isso a partir de agora, ó. Quando eu tiver dois termos embaixo, somando ou subtraindo, eu vou ter que alterar o sinal da minha parcela de baixo, tá bom? Feito isso, vai dar tudo certo, ó. Aqui eu vou multiplicar, então, esse termo pelo primeiro cara, 1 vezes 3 vai dar 3. Vou pegar esse cara aqui e multiplicar pelo próximo, 1 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6. Aqui embaixo eu vou pegar 3 vezes 3 aqui, 3 vezes 3 vai dar 9. Vou pegar esse primeiro cara vezes o segundo, aquela regra do chuveirinho, né? 3 vezes raiz de 6 vai dar 3 raiz de 6. Vou mudar de cor aqui só para você perceber o que está acontecendo. Vou pegar agora o segundo termo e multiplicar, ó. Então eu vou pegar aqui raiz de 6 negativo vezes 3, tá? Raiz de 6 vezes 3, você só junta, então vai ficar menos 3 raiz de 6. Menos 3 raiz de 6, tá? E aqui a última parcela que é raiz de 6 negativo multiplicado por raiz de 6 positivo. Negativo com positivo vai ficar negativo, cuidado com o sinal aqui. E raiz de 6 vezes raiz de 6 você pode multiplicar, vai dar raiz de 36, tá? Então perceba que aqui eu fiz uma conta maior embaixo, tá? Isso vai acontecer sempre quando eu tiver dois termos lá embaixo. Quando esses termos, então, eu tiver que fazer esse esquema aqui de multiplicação na frente, que muitas vezes lá mais para frente a gente vai chamar de conjugado, tá? Feito isso, pessoal, eu vou agora observar o que ficou em cima. Os termos são simples, eu não posso somar aqui porque um tem raiz e o outro não tem. Eu vou dar uma ajeitada embaixo. Concorda comigo que 3 raiz de 6 cancela com menos 3 raiz de 6 porque dá zero? Porque é o mesmo número só que com sinais contrários, né? Então isso aqui cancela, isso dá zero, né? Então eu vou ficar apenas com o primeiro termo, que é o 9, e vou ficar com o último termo que é o menos raiz de 36, tá? Só que tem um detalhe, embaixo essa raiz de 36 tem raiz exata. Então aqui, ó, 9 você mantém, e esse 36, essa raiz de 36, a raiz quadrada de 36, 6 vezes 6, 36, a raiz é 6. Então aqui eu vou ficar com 3 mais raiz de 6 sobre 9 menos 6, que vai dar 3, tá? Então finalizou minha conta. Eu posso dividir, cancelar e tal? Não, porque eu consigo dividir aqui, mas eu não consigo aqui porque não tem o termo fora da raiz, tá? Eu só consigo operar os termos de fora da raiz. Então aqui não tem jeito. Morre aqui a conta, tá bom? Então eu consegui tirar a raiz de baixo, ó. Então aquela raiz de 6 que estava lá embaixo, ela veio para cima aqui agora. Note comigo uma coisa, que quando eu vou fazer esse chuveirinho, essa multiplicação, essa distributiva aqui embaixo, os termos do meio, eles têm que ser exatamente iguais, ó. Um positivo e outro negativo, mas eles têm que ser exatamente iguais, só com a diferença do sinal. Se não for, pessoal, é bem provável que você tenha errado na hora de fazer a conta, tá? É possível que isso aconteça, porque aqui embaixo, isso vai ter que acontecer para poder cancelar para essa raiz do 6, ela sumir daqui de baixo. Por isso que a gente troca de sinal. Se você não trocar o sinal, não vai cortar embaixo. E aí vai dar errado, tá bom? Avançando, o próximo. Mesma coisa, dois termos embaixo separados, somando ou subtraindo, eu considero a parcela inteira. Então aqui, ó, vem todo mundo para cá. Só que com detalhe, se aqui era positivo, aqui vem negativo. E aí, lembre-se que eu sempre vou trocar esse sinal. Então, negativo em cima e embaixo. Agora, eu faço a multiplicação normal. O 2, ele vai multiplicar todo mundo do parênteses, então eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes raiz de 5 vai ficar 2 raiz de 5, menos 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3, beleza? Fechei isso aqui. Agora eu vou aqui para baixo e vou fazer as operações aqui embaixo. Vou começar pelo 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, os dois têm raiz, então pode multiplicar. Vai dar raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3, os dois têm raiz, pode multiplicar. Vai dar menos 3 vezes 5, 15, menos raiz de 15, tá? Agora eu vou fazer com a outra cor. Então aqui eu vou mudar de cor aqui. Vai ficar... Eu vou pegar agora a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 3 positivo, vezes 5, vai dar mais raiz de 15. Cuidado com o sinal. E aqui, raiz de 3 positivo vezes raiz de 3 negativo, os dois têm raiz, pode multiplicar. Positivo com negativo vai ficar negativo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, beleza? Feito isso, eu vou repetir os caras de cima, porque não dá para somar e nem subtrair, porque eles são totalmente diferentes, tá? Eu só poderia juntar eles aqui se as raízes fossem iguais, tá? Eu só opero raiz iguais. Então mantém menos 2 raiz de 3 aqui. Agora embaixo, lembra que eu falei que corta no meio sempre, ó? Ficou raiz de 15 positivo, raiz de 15 negativo. Agora, a primeira raiz, que é a raiz do 25, ela tem raiz quadrada. Raiz de 25 é 5. E o 9 também tem, ó. Raiz de 9 é 3. Então aqui vai ficar menos 3, porque esse menos ele fica, né? E lá em cima permanece do mesmo jeito. Raiz de 5 menos 2 raiz de 3. E aqui embaixo, 5 menos 3, 2, tá? É possível somar, subtrair, verificar e tal, simplificar, melhorar isso aqui? É, agora é. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui e 2 aqui fora da raiz e esse cara também fora da raiz. Então isso aqui tudo, ó, dá pra simplificar, tá? Ó, ou divide, né? Tanto faz, tá? Eu posso simplificar. Pensar que eu tô simplificando aqui, ó, por 2. Por 2 e por 2. Isso aqui vai ficar como? 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E aqui embaixo, 2 dividido por 2, 1. Tudo isso dividido por 1 é ele próprio, né? Porque aqui embaixo ficaria 1. Então aqui vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3. Tem como subtrair isso aqui e falar que dá raiz de 2? Não. Eu só posso operar raízes iguais. Operação de soma e subtração você só faz com as raízes iguais, tá? Se fosse tudo raiz de 5, tudo raiz de 3, eu poderia. Mas aqui são diferentes. Não pode, beleza? Fechou aqui, tá? Agora, vamos pro último caso. Último não, acho que tem mais um. Trouxe mais um também. Aqui, pessoal, mesmo esquema. A diferença é que eu tenho agora dois termos em cima. Então aqui dificultou mais porque a conta vai ficar maior, né? Mas fora isso, não vai mudar muita coisa não, tá? Ó, vamos lá. Vou repetir o de baixo. Se é positivo, vai ficar negativo. Então aqui, ó, 3 raiz de 2. Aqui embaixo, 3 menos raiz de 2, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o chuveirinho, a multiplicação distributiva lá em cima. Vou começar pelo 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Aí aqui, 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Eu só junto porque não tem raiz. Um tem raiz e o outro não tem. Então eu só junto. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, a mesma multiplicação, só que com o próximo termo, que é o raiz de 3. Raiz de 3 negativo vezes 3 vai dar menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 negativo vezes raiz de 2 negativo. Negativo com negativo fica positivo. E raiz de 3 vezes raiz de 2 pode multiplicar 3 vezes 2, 6, tá bom? Feito isso, vamos fazer agora os caras de baixo aqui, o cálculo com os carinhas aqui de baixo, tá bom? Então aqui vai ficar da seguinte maneira. Lá embaixo, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter... Cadê, cadê, cadê? Aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Agora, o próximo termo, né? Vou pegar raiz de 2 multiplicado por 3. Vai ficar mais 2 raiz de 3, tá bom? O que mais que eu posso fazer aqui? Ah, raiz de 2, né? Coloquei raiz de 3 e raiz de 2, né? Olha eu cometendo aqui um errinho aqui. Voltando aqui, raiz de 2. Ainda bem que eu já vi logo. Raiz de 2, beleza? Então tá, ó. Multipliquei raiz de 2 vezes 3, né? Aqui multipliquei... Ah, e tem outro detalhe, ó. Deixa eu corrigir tudo aqui, ó. Deixa eu corrigir todo esse detalhe aqui e fazer de novo, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Raiz de 2 vezes 3, raiz de 2 positivo vezes 3, vai dar mais 3 raiz de 2, tá? Porque é o 3 daqui com a raiz de 2 aqui. Certo? E agora eu vou pegar raiz de 2 com raiz de 2, só que um é positivo e outro é negativo. Então aqui vai dar menos raiz do número 4, tá? Porque 2 vezes 2 dá 4. Agora tá certo, tá bom? E aqui, pessoal, olhando lá em cima, o que que dá pra fazer, né? Esse cara aqui, ó, não tem raiz exata. Essa raiz aqui, ela é diferente da outra, ó. Porque a gente multiplicou aqui 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2 e 3 vezes raiz de 3, deu 3 raiz de 3. Então, são raízes diferentes, não dá pra calcular. Esse cara não tem raiz, teria que ser com alguém que não tem raiz. Então, eu só vou repetir todos esses termos, ó. 6, 2 raiz de 2, menos 3 raiz de 3, mais raiz de 6, tá bom? E aqui embaixo, ó, o que que vai acontecer? Esse cara corta com esse, que nós já vimos, porque eles são iguais, com sinais contrários. Repete o 9, que é o primeiro termo aqui. E essa raiz, ela, do número 4, ela é 2. Então, vai ficar menos 2 aqui. Lá em cima não dá pra fazer nada. Então, 6, 2 raiz de 2, 3 raiz de 3, raiz de 6. E aqui embaixo, é 9 menos 2. Então, eu vou ter aqui 7, tá? Então, beleza. Fechei, então, esse outro caso aqui, ok? Então, esse caso, ele é maiorzão, né? Fica bem maior aqui em cima. Isso aqui, pessoal, muitas vezes a gente usa isso aqui lá no terceiro ano. Números complexos, nome do conteúdo. Isso aqui vai ser extremamente útil lá no terceiro ano. A gente vai lidar com muitas equações nesse sentido aqui. Muitos casos, né, de questões com esse caso, exatamente esse caso aqui, tá? Na verdade, esses três que a gente apresentou aqui, são muito, 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 muito cobrados lá. Aparece bastante, ou seja, salva muitas vidas lá. Então, por isso que é extremamente importante você ter contato por aqui, tá bom? A diferença dessa letra C pra essa próxima é que todo mundo tem raiz aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, raiz de 3, raiz de 2. Isso aqui é uma coisa só. Eu vou repetir esse cara aqui na frente, trocando de sinal, tá? Então, beleza. Troquei de sinal, coloquei aqui. Raiz de 3, raiz de 2, trocando de sinal. Agora, eu vou fazer a multiplicação, a distributiva normalmente, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz do número 9. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6 negativo, tá? Menos raiz de 6. Aqui, eu vou ter... Vou mudar de cor só pra facilitar pra vocês. Raiz de 2 aqui, ó. Menos raiz de 2 vezes 3 vai dar menos raiz de 6, tá? Aqui, né? E no próximo, eu vou ter aqui, ó. Menos raiz de 2 com menos raiz de 2 vai dar mais raiz do número 4, tá bom? Lá embaixo agora, fazendo a conta aqui com os termos de baixo, eu vou ter aqui assim, ó. Eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar raiz de 9. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 6, porque 3 vezes 2 é 6. E aqui, eu vou ter... Vou fazer de outra cor, igual eu sempre tô fazendo. Vou pegar aqui agora o raiz de 2 multiplicado pelo raiz de 3. Então, isso aqui vai dar mais raiz de 6. E agora, raiz de 2 positivo com raiz de 2 negativo, menos raiz do número 4. Tá certo? Cortei e cortei. Aí, eu tenho que observar o que dá pra fazer lá em cima e embaixo, tá bom? Aqui em cima, perceba que raiz de 9 tem raiz exata, né? Então, isso aqui dá 3. Esse raiz de 6 com raiz de 6. Se é a mesma raiz, eu posso calcular essa soma ou a subtração. Quando eu tenho dois números negativos, eu somo e conservo o sinal. Aqui embaixo, não tem nada, é 1. Aqui embaixo, não tem nada, é 1. Então, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2 raiz de 6, tá? Cuidado que ali em cima não vai dar raiz de 12, tá? Eu não somo os termos de dentro, eu somo os termos de fora. E aqui, o 4 tem raiz. A raiz do número 4 é 2. Embaixo, já cortei aqui o 6 e o 6. A raiz de 9 é 3. E a raiz aqui do número 4 vai ser 2. Como é que vai ficar isso, então? Lá em cima, pessoal, esse com esse dá pra juntar, ó. Porque eles não têm raiz. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Menos 2 raiz de 6, tá? E aqui embaixo, 3 menos 2 vai dar 1. Então, quer dizer que isso aqui vai ser 5 menos 2 raiz de 6. Já aqui, quando eu divido por 1, fica ele mesmo, tá? Então, aqui com isso, a gente fecha essa bateria de exemplos de questões aí envolvendo racionalização de denominadores, tá bom? Então, isso aqui é o básico que você precisa pra conseguir resolver uma série de questões por aí, tá? Isso aqui é o básico do básico. Você estando afiado com isso aqui, isso clareia muita coisa aí, muitas dificuldades que você vai ter em outros conteúdos. Você consegue sanar essas dificuldades tendo habilidade com essa parte aqui, pessoal, beleza? Então, até a próxima aula.